Só que existe um requerimento pelo vereador Rogério Varanda. Como ela disse, ela veio preparada para responder isso. Não foi ela que fez esse requerimento, foi o vereador. Quem poderia vocês apresentar? Eu voto a favor da convocação da secretária novamente. Eu voto a favor para responder todas as pautas. Mas ela deixou claro, ela veio preparada para esse requerimento. Questão de ordem, vereador de Lemano? Eu, questão de ordem, senhor presidente. Estou pedindo faz um tempo. O vereador de Lemano havia pedido antes. Presidente, a minha assessoria mandou aqui o link da sessão da secretária da BQ, dia 8, 8. Queria pedir para o senhor, para a gente colocar o vídeo inteiro, para mostrar que quem mente aqui é a secretária Edilene. Ela mente na cara dura. Isso é uma questão de ordem, presidente. Quando ela fala, quando ela fala que eu montei, fez fake news, quem mente é ela. Ela que falou que ia inaugurar a creche em dezembro e não inaugurou. E vem com essa conversa fiada. Aí o senhor está voltando atrás. Não é questão de ordem. Nós não vamos dar continuidade à sessão. A questão de ordem, por favor. Eu acho que a questão é de poder respeitar. Operadora Michelle Elencar. Senhor presidente, seguinte, nós temos um requerimento aprovado. O requerimento é...